Então, a próxima apresentação fala-nos sobre a capacidade de ter projetos escaláveis com design systems. O João é do Porto, é um developer de background das indústrias de e-commerce e government desde 2012. Licenciado em Ciências da Comunicação e mais tarde fez uma estrada em Multimédia pela Universidade do Porto. E é atualmente Creative Developer na Pixel Matters, por isso vai-nos falar sobre a plataforma VESA, não é? Sim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, obrigado. Antes de mais, obrigado por terem vindo e por estarem aqui presentes. Vamos falar um bocadinho de design systems, de como fazemos design systems acontecer com o Gutenberg e algumas coisas que descobrimos no case study da VESA. Portanto, a agenda para hoje é basicamente VESA. Vamos ver o que é que é este site marketing que nos chegou à Pixel Matters, como é que nós fizemos isto. Como é que adaptámos um design system para blocos Gutenberg, que foi interessante. E como é que descobrimos que a construção de uma experiência de editor feita à medida foi aquilo que era mesmo preciso para entregar um produto fora de série. Antes de mais, só as introduções. E agradeço já a introdução prévia. Já ando a fazer experiências web desde 2012. Já trabalhei em e-commerce e government e sou creative developer na Pixel Matters há dois anos. Uma das minhas paixões é sites custom e animados. Uma coisa que é possível no WordPress, felizmente. Nos meus tempos livres, fun fact, faço game development. Uma coisa completamente diferente. Sou a Pixel. Somos um estúdio digital de produto. Trabalhamos desde 2013. Então, celebrámos o ano passado 10 anos. Nossa missão é trazer produtos de alta qualidade e gerar excelentes relações pelo caminho entre clientes e parceiros. E, sem mais delongas, vamos passar então aqui ao case study do VESA, que é um site de marketing no qual nós trabalhamos. O Brief. O VESA é uma empresa de identity security, portanto, lida com segurança e utilizadores e acessos de controles. É uma empresa que nos chegou com a necessidade de reconstruir um site de marketing com uma imagem renovada. A VESA já tinha um site de marketing bastante grande e tinha alguns problemas a nível técnico, porque utilizava o Craft CMS, mas não estava a servir as necessidades deles. Necessitavam de mais flexibilidade, necessitavam de maior autonomia também, para poder editar o site e criar novas páginas com bastante velocidade. Portanto, eles queriam poder fazer páginas e lançá-las fora da porta o mais rápido possível. Outros problemas que, entretanto, identificámos. Era difícil fazer mudanças com o CMS existente. A equipa de marketing da VESA necessitava de demasiada dependência nas equipas de design e desenvolvimento, portanto, precisavam de muitos recursos para fazer mudanças mais simples. E, lá está, precisavam de se mexer rápido e fazer páginas novas com um tempo de resposta muito rápido. A solução foi, quando nos chegaram, nós desenvolvemos um design system completamente novo e fizemos um conjunto de templates também. E implementámos isto tudo com o WordPress e Gutenberg. Foi uma excelente escolha. Já vamos ver porquê. O que é que nós identificámos como necessidades aqui para este projeto? Primeiro, uma experiência de CMS fabulosa, que seja simples para as equipas de marketing de construir, e o WordPress preenche justamente isto. As equipas de marketing já conhecem, é um favorito que já toda a gente conhece. Que fosse autoexplicativo, vamos ver mais à frente o que é que isto significa, mas com uma pouca necessidade de documentação para se fazer coisas acontecerem rápido, e que fosse um CMS com boa performance, escalavam no sentido em que fosse fácil de fazer páginas e construir páginas novas, e que fosse também extensível para alguns cenários de business logic mais personalizados. Houve também a necessidade de fazer conteúdo personalizado e blogs personalizados, portanto, utilizando patterns personalizados com blogs Gutenberg, e também outros blogs custom para casos mais específicos. Vou mostrar uns exemplos mais à frente, ok? E o terceiro ponto, do qual vou partir aqui esta lógica toda, é a criação de templates ready-made. O que é que isto significa? Significa que a primeira coisa que fizemos naturalmente foi a home page. Neste caso, neste projeto, foi para definir o look and feel, e para começar a definir os átomos do design system. A partir da construção da home page, para galvanizar esta nova look and feel que a marca cria, nós conseguimos começar a construir master templates. Portanto, foram desenhados alguns templates, que o objetivo era serem utilizados para criar novas páginas, e para criar páginas como product features, ou case studies de clientes, ou conteúdo à base do post, em que era necessário fazer isto. E nós construímos estes templates de forma a que a equipa da Beza não tivesse muita dificuldade a criar conteúdo novo. No fundo, vocês estão a ver este botãozinho aqui, já toda a gente conhece isto, não é? Quando temos as nossas páginas no WordPress e criamos uma nova página. Nós não queremos páginas em branco, porque isto custa-me muito tempo. Se queremos que as equipas cheguem lá, pá, têm meio dúzia de templates já prontos. E neste caso, são patterns de páginas, ou clicar numa página, clicam, mudam algum conteúdo de forma a tornar aquilo bom, ship it out the door. Está feito. Era este o teu objetivo. Ok? Isto pergunta uma questão extremamente pertinente, no entanto. Se isto foi tudo feito à base de design systems e componentes mais atómicos, como é que nós trazemos isto para o Gutenberg e montamos esta experiência superfasta que nós queremos? Então, se leva-nos ao ponto 2, não é? Vamos então ver como é que foi feita esta adaptação de um design system aos blocos do Gutenberg. E no meio disto tudo, acho que o princípio que descreve esta ideia é a decomposição dos elementos do design system em átomos para desenvolvimento. Da mesma forma que um design system é feito de átomos, para coisas como botões, títulos, caixas de pesquisa, etc. que depois compõem secções maiores e depois compõem páginas. Nós fizemos exatamente a mesma coisa no Gutenberg, mas um bocadinho ao contrário, porque começámos pelos templates. Passo a explicar. Novamente, o template que vimos antes. Portanto, temos aqui uma página completa, certo? Algo simples. Tem várias secções. Estão prontas a editar. Estão prontas a customizar. Isto é aquilo que o cliente vai começar por criar uma página nova, editar minimamente. Ship it. Ok? Estas páginas são compostas de secções. Portanto, já temos aqui um título, já temos aqui uma pesquisa, umas tabs e uns cards. Portanto, já é uma estrutura um bocadinho mais atómica. Mesmo assim, o cliente também pode pegar nisto e, sei lá, pegar num pattern e colocar numa página e aplicar num cenário qualquer e está feito. Ok? Vamos a um nível um bocadinho mais atómico, talvez. O card. O card, pronto, já é bastante simples. A toda gente conhece isto, não é? Todos os blogs têm uma coisa parecida. Tanto uma imagem, um título, um link. Parece simples. Só que não é. Porque os cards, na verdade, têm muitos cenários de utilização. Nós temos cenários em que queremos ver um autor, um avatar. Cenários em que temos uma descrição extra. Temos cenários em que existe uma data, um local de um evento. O card nunca vai ser sempre aquela coisa básica. Nunca é assim tão simples pegar nisto. Porque, no fundo, e agora aqui pegando um bocadinho no export do Figma, dei aqui um blur out ao meio e vamos olhar para os eventos isoladamente. Algumas destas coisas são relativamente simples de perceber. Portanto, o card é simples, tem a imagem, tem o título e o link. Ok. Mas outras destas coisas vão ser usadas em cenários diferentes. Nem todos os cards têm uma tag. Isto, às vezes, não se aplica. Às vezes, não é necessário. Nem sempre vai ter uma data. Pode ser um post que não tem uma data. Press info, às vezes, não se aplica. O avatar, às vezes, pode não ter. Portanto. A pergunta que nos surgiu é, se nós vamos montar isto no Gothenberry, é suposto que os editores do site, os editores do conteúdo, saberem o que é que têm de fazer com isto. E nós achamos que não. Nós achamos que é a responsabilidade do site fazer isso. Portanto, é a nossa responsabilidade. Nós, developers, temos que fazer isso acontecer. Como é que fazemos isso? Com uma experiência de editor à medida do projeto. E aqui trago-vos seis princípios vaziares no site, que o objetivo é tornar a experiência de editor luxuosa. Vamos ver alguns exemplos, então. Princípio número um. Composição. Bring your own blocks. O que é que isto quer dizer? Nós podemos, então, fazer blocks custom, como já vimos antes, que servem de secções e têm outros sub-blocos. O princípio aqui é não reinventar muita roda. Pegar naquilo que o WordPress já nos dá fora da caixa, que já está extremamente testado e funciona muito bem. E compor com lógica custom quando é necessário. Portindo para o exemplo. Estamos aqui no nosso editor da página. Portanto, à esquerda, a list view. No meio, o preview do conteúdo. Aqui com os cards parecidos com os que acabámos de ver, mas numa configuração ligeiramente diferente. À direita às definições. Eu vou referenciar muito screenshots de partes disto aqui para a frente, ok? Portanto, só para situar. Voltando, então, aqui ao block custom. Vocês podem ver todas estas coisas identificadas à laranja são o que já vem fora da caixa com o WordPress. Portanto, headings, imagens, grupos, títulos. Isto já vem tudo do WordPress. E nós, no meio disto, quando estamos a fazer, então, aqui o nosso block custom, é que compomos o que já existe do WordPress com o nosso custom. Por exemplo, feature cards, para ir buscar por cada post type uma coisa diferente. Post card, que é o exemplo que vimos antes, ok? E a ideia aqui é, então, no fundo, não reinventar a roda. Portanto, vamos usar aquilo que o WordPress já nos dá, compor com a lógica custom quando é necessário e poupar tempo. E, novamente, fazemos uso daquilo que já foi testado, já foi utilizado por milhões de pessoas. Ok? Princípio número 2. Fazer o design system trabalhar para nós. É o contexto. Nós podemos pegar nas definições, portanto, o painel à direita que vimos há pouco, podemos pegar nas definições e fazer os nossos designs ganhar vida com pouco esforço. Dando, às vezes, o exemplo do card. Eu gosto do card. É simples. Vocês podem ver aqui à esquerda. Se não conseguirem ler, temos um selector que diz post type event. E, quando nós selecionamos um tipo de post diferente, isto vai evitar o comportamento que acontece no front-end. Ou seja, se for um evento, nós queremos mostrar, então, lá está a data, queremos mostrar o local. Se for um post, nós queremos mostrar só apenas o título. Apenas assim. Selecionando. Desculpem. Dificuldades técnicas. Obrigado. Ok. Onde é que íamos? Nós, ao selecionarmos aqui, então, podemos configurar o WordPress por cada bloco para nos mostrar aquilo que é necessário no front-end. Qual é a vantagem de usar esta abordagem contextual? Quem está a editar o site foca-se apenas no conteúdo e não necessariamente na forma. Porque aqui os blocos é que são responsáveis por mostrar a variação correta. E o editor de conteúdo simplesmente utiliza e gera o conteúdo. O que é que nós ganhamos com isto? Maior fidelidade ao design system? Designers rejoice. Porque assim nós não saímos muito do que foi estipulado. Mantemos aquela coerência e conseguimos entregar a um produto que tenha a mínima garantia de qualidade. E agora vou vir a este princípio ao contrário. Personalização. Uma coisa que podemos fazer é alavancar os nossos design system tokens. Portanto, as nossas cores, as nossas tipografias, espaçamentos, arredondamentos, sombras, etc. E permitir personalizar em certos sítios. Com alguns defaults sensatos. Porquê que eu estou a dizer isto? O cliente gostou muito deste exemplo. Isto é um banner que nós temos no site que é reutilizado em vários sítios. Tem umas CTAs, tem um título. Standard Fair. E, caso não consigam ver, isto é um gradiente que vai de azul a roxo. Ok? Nós permitimos isto. Porquê? Porque este cliente, na verdade, tem background de design e desenvolvimento. Portanto, nós temos uma garantia mínima que vão fazer isto corretamente e vão utilizar bem esta funcionalidade. Normalmente, se calhar, utilizaríamos estes defaults. Ou permitiríamos só mudar os defaults. Aqui não. Demos liberdade total. Portanto, podem fazer coisas crazy, tipo isto. Para nós é permitido. Como diz a frase, com grande poder, vem grande responsabilidade. O que é que isto quer dizer? Usar fallbacks sensatos é ideal para prevenir que este tipo de coisas aconteçam. Mas, a parte de vida, é que é possível. Ok? Não nos temos que limitar. Quais são as vantagens? Os editores do site vão ter mais liberdade para estilizar o conteúdo. Portanto, agora é o oposto. Há pouco estávamos a dizer que vão se focar no conteúdo. Mas têm a liberdade de fazer. É nossa responsabilidade de decidir como é que o vamos fazer. Isto poupa também recursos de design e desenvolvimento para tarefas mais pequenas. Imagina. Ah, queremos mudar o tamanho da letra. Por exemplo, ok. É preciso fazer um ticket? É preciso uma equipa de desenvolvimento? Não. Podem fazer isto simplesmente no WordPress. É muito mais fácil. Novamente, considerem isto uma saída de emergência, por assim dizer, do design system. É para ser usada judiciosamente e com rigor. Ok? Vamos ao princípio 4. Ajudar o utilizador. Quando nós temos blocos com comportamento mais complexo, que fazemos à medida, é útil nós informarmos ao utilizador como é que eles podem ser criados. E uma forma que podemos fazer isto é utilizando wizards, utilizando guias ou microtutoriais, para quando acrescentamos o bloco a uma página, ele dar-nos uma UI mais personalizada que nos ajude a cumprir uma meta. Vou pegar no exemplo aqui das tabs, portanto, temos um conjunto de separadores e cada separador tem conteúdo associado. Nós, quando criamos isto no editor, isto é um bloco custom, nós chamamos-lhe VesaTabs. Usamos este perfixo Vesa para que fosse para o cliente mais fácil de identificar. E, quando acrescentamos qualquer coisa no editor, nós temos o botão mais no editor e aparece-nos uma preview assim. E, já agora, super quick tip. Nós usamos muito os patterns pela sua capacidade de criar conteúdo rapidamente. E, aqui é um exemplo em que já temos um preview, porque tem o mesmo nome. E, se o cliente acrescentar isto, simplesmente já tem umas tabs em cima e um conteúdo. Mas, vamos imaginar que quer criar tudo de raiz. Ok. Selecione VesaTabs. E, em vez de mostrar logo as tabs, tipo, num estado, num empty state, que pode não ser super óbvio, nós criamos um wizard. Porquê? Porque estas tabs têm um comportamento diferente para cada um destes tipos de conteúdos. Por exemplo, tem aqui um custom post type que se chama integrations. Tem um freestyle para colocar conteúdo que nós queramos. Depois, posts, resources, events, etc. O objetivo com isto é, depois, nós conseguimos fazer um drill down para outros tipos de UI. Neste caso, é uma modal em que nos permite escolher uma categoria. E, depois dessa categoria, nós podemos fazer outro tipo de seleções. Portanto, basicamente, nós estamos a dar a mão ao utilizador e a explicar, tipo, Ok, queres criar este conteúdo? Agora, o que é que queres fazer? Assim, assim, assim. Para que seja, literalmente, on the fly. Para que seja dois, três cliques para fazer lógica de negócio, que é um bocadinho mais complexo. É que seria, de cada um bocadinho mais difícil de editar, se não tivéssemos este tipo de interface. O que é que isto também nos traz de vantajoso? É mais fácil perceber quais são os requisitos de dados de um bloco. Seja categorias, seja taxonomias ou qualquer coisa que nós definimos para lá, ok? Por último, e também é muito bom, temos menor necessidade para treino, para formação ou para tutoriais. Porque já se explica um bocadinho o que é que está a acontecer diretamente no editor. Princípio 5. Tornar as coisas auto-explicativas. Documentação? Para quê? Certo? Para que é que precisamos de utilizar, ok? Nós precisamos de documentação, mas podemos mostrar a documentação in context. Estes exemplos que vos trago aqui são exemplos do editor, daquela barra à direita das opções, que nós vimos, e que, por exemplo, nós temos aqui uma secção em que tem um limite de 3 posts, e nós podemos decidir na interface, ok, escolhemos os posts, bloqueia-me isto, eu não quero que se possa escolher mais e mostre um warning. Porquê? Porque pode não ser óbvio isto, e assim torna-se mais óbvio para o utilizador. Este é um comportamento que pode e deve estar documentado, só há 3 posts neste sítio qualquer, arbitrário, mas neste caso nós podemos fazer isto diretamente. Por exemplo, aqui uma modal em que ao selecionar certas opções é permitido fazer certas coisas, cair aqui um vídeo playback em que um conjunto de opções selecionadas vai ter um comportamento diferente no front-end. Dá um exemplo mais prático, vimos agora o bloco das tabs, certo? Nós também podemos dizer que simplesmente, podemos simplesmente documentar que, ok, nós quando temos estas tabs, se não houver conteúdo dentro de uma tab, não vai aparecer nada no front-end, certo? Mas é muito mais óbvio nós fazermos a lógica para mostrar isso no editor, para que seja óbvio para quem está a editar o site o que é que vai acontecer, e não simplesmente chegar ao front-end e perguntar-se porquê que a tab não existe. Qual é a vantagem de fazer este tipo de documentação, este tipo de didascalias quase, de notas na página? Nós evitamos erros de configuração, que são às vezes básicos. Nós podemos dinamicamente mostrar o que é que está errado ao utilizador, e ele pode corrigir imediatamente antes de publicar alguma coisa que vai partir o site, e que nos vai criar um problema, certo? Também, intuitivamente, dá uma noção ao content editor de quais são as melhores práticas a seguir neste determinado bloco, neste determinado contexto. Novamente, menor necessidade de formação e de tutorias. Ok? Last but not least, o último princípio é fazer lógica complicada, mas torná-la bastante acessível. Fazer as coisas à medida. Nós, com o Gutenberg, temos uma oportunidade de ir à Europa a fazer UIs completamente à medida, por necessidades de negócio muito específicas. Vou dar um exemplo. A Vesa, como trabalha com segurança e flows, uma das características principais do produto deles é o uso de flows. E são flows entre utilizadores, entre vários serviços e permissões. E isto é uma funcionalidade que convinha que fosse bastante clara, para eles ilustrarem no site, para explicar exatamente qual é o modelo de negócios deles e o que é que eles fazem. Isto é muito específico. Bom, vou mostrar aqui um screenshot. Isto é o que vemos na página. Portanto, temos um conjunto de colunas com users, groups, roles, permissions, etc. Cada uma destas colunas tem uma célula, e essa célula tem um ícone e um nome. E entre elas existem relações. Estas relações são linhas que podem ter cores diferentes, ou formatos diferentes para ilustrar uma relação entre os itens. E nesta página, até temos aqui a nota, quando clicamos num dos users, o objetivo é vermos um flow mais completo. Depois aqui vemos um flow, pronto, novamente com linhas de cor diferente, linhas aqui tracejadas, outras sólidas, pronto. O objetivo disto é então ilustrar como é que o produto mais ou menos vai funcionar, mas uma versão simplificada. Não querem mostrar tudo, pode ser uma necessidade de negócio. Se nós fôssemos implementar isto numa página web de uma forma típica, poderíamos utilizar imagens estáticas, poderíamos utilizar SVG, poderíamos utilizar uma biblioteca qualquer para desenhar linhas entre componentes, poderíamos utilizar vídeo. Nós fomos um passo além. Nós fizemos isto editável no Gutenberg. Porquê? Porque, reparem, vocês aqui têm a opção de poder selecionar uma coisa, e depois têm um menu todo custom. Então, se nós temos a possibilidade de construir uma interface completamente custom dentro do WordPress, por que não utilizá-la para estas coisas? Isto é altamente específico. Imaginem, se o cliente quer alterar, por exemplo, que conexões é que aparecem entre cada célula, portanto, este índice vai ligar a onde e como em conquisti-lo, isto seria um tipo de pedido que ia exigir tempo de desenvolvimento, porque ia ser necessário o cliente fazer o pedido, apresentar o caso que é necessário mudar, portanto, é preciso mudar o copy aqui, é preciso mudar o ícone, é preciso mudar a ligação. Agora, podem fazê-lo deles. Muito melhor. Podem mudar como é que as células se comportam. Por exemplo, quero um placeholder, quero esta célula aqui mais tênue, para simbolizar que existe mais. Eles têm total liberdade de editar isto de forma a que represente o cenário que querem vender, mais concretamente. Isto é um uso muito específico. Mas o Gutenberg permite-nos fazer isto, porque se nós conseguimos construir a interface do editor, nós conseguimos construir a lógica que é necessária para montar isto. E não é preciso pedir aos developers para fazer estas alterações em funcionalidades mais complexas do front-end. Estamos a entregar muito poder à mão dos clientes. E é este, se calhar, o ponto mais importante aqui de fazer as coisas à medida. É que vocês podem e devem aproveitar-se desta oportunidade, não para utilizar mais plugins, mas se calhar para vocês construírem o vosso comportamento e entregarem um produto que é muito mais bespoke, muito mais custom. E claro, porque é fixe, o cliente fica impressionado com isto e acrescenta valor ao site. Portanto, assim, para recapitular estes seis princípios, composição, nada de reinventar a roda, usar o que WordPress nos dá na nossa lógica custom. Contexto, mostrar o que é preciso, quando é preciso, o editor não deve ter que adivinhar o que é que vem no design system. Personalização, podem permitir gradientes mais ou menos aleatórios ou simplesmente limitar um conjunto de tokens, a escolha é vossa. Ajudar o utilizador com o wizard e com microtutoriais quando faz sentido. Tornar as coisas auto-explicativas com documentação in place e dizascalias para saberem o que é que é preciso fazer. E por último, fazer componentes à medida para a lógica custom, para remover a necessidade de terceiros. O que é que eu quero que vocês tirem desta talk, sobretudo? Vamos aqui voltar então aos pontos iniciais. Do case study da Beza, para nós, na Pixel Matters, o WordPress e a Gutenberg foi realmente a melhor solução para fazer este projeto de renovação completa do site. Conseguimos atingir a independência que era necessária para a equipa de marketing da Beza. Eles agora conseguem criar as suas próprias páginas, arrastar blogs, criar as páginas de marketing que precisam e já nos demos as peças que precisam para o fazer. E a escalabilidade a nível de páginas, portanto, de conseguirem fazer páginas rapidamente em menos de um dia, está atingida. Espetáculo. Design systems funcionam muito, muito bem para blogs de Gutenberg. Porquê? Utilizamos esta lógica, então, de compor páginas que podem ser criadas on the fly, secções que podem ser arrastadas e blocos que nós, developers, lidamos sobretudo com a parte de escrever a lógica correta para que eles funcionem como é esperado pelos editores, reduzindo o trabalho aos editores. Os componentes têm vários use cases, como vimos previamente no exemplo do card, mas os editores, novamente, não devem ter que se preocupar com como é que as coisas são montadas. Os blocos é que devem ser montados para garantir o sucesso de quem vai editar o site. O que é que nós retiramos desta experiência, também, como developers? O Gutenberg é extraordinariamente flexível, portanto, para fazer lógica custom, para fazer blocos custom e para adaptar a necessidades muito específicas. O uso de documentação in-place e destes micro-tutoriais, para a falta de melhor expressão, reduziu a necessidade de dar formação clássica e ajudou o cliente a ficar mais up to speed com o seu novo site e a produzir conteúdo com sucesso. Espero que tenham gostado, é isto que vos trago. Acompanhem-nos brevemente, vamos lançar o case study do Weza no nosso site e é tudo por hoje. Muito obrigado. Gostas por ter. Obrigado. Obrigada, João. Ainda temos alguns minutinhos. Estamos com tempo, apesar de ser o coffee break, logo depois, mas ainda temos algum tempo. Questões? Temos ali uma pergunta. Olá, João. Antes de mais, parabéns. Foi um ótimo case study. A minha pergunta é, em relação ao design dos blocos e da experiência dos blocos, podemos dar aqui o exemplo das tabs que têm um step by step, quase, em que fase é que entra o design e o entender a necessidade de que tem que haver um design para essa experiência? Ou seja, à medida que vão percebendo que têm que fazer um bloco, é que vão pensando isso e é meio do processo ou já está tudo pensado e se tem um designer específico para isso ou não. Solita questão. Muito pertinente. Até agora não me tinha surgido. Realmente foi um comportamento que surgiu de forma orgânica. Com a nossa relação próxima com o cliente e entre design e engenharia, neste caso, e product, nós conseguimos perceber muito rapidamente quais são as necessidades. Está toda a gente envolvida no processo. Como é este grande nível de diálogo e fluidez entre as pessoas, não operamos muito em sílus, isso permite-nos identificar que, ok, isto vem do design, este cliente tem uma necessidade, nós se calhar podemos aqui sugerir um comportamento extra. Quando digo nós, refirmo-nos aos developers, porque é a perspectiva que posso dar com maior fidelidade. nós sugerimos isso e, pronto, havendo o tempo e os recursos para o fazer, porque temos sempre um time frame limitado, nós, então, avançamos para esse tipo de implementação. Até agora não houve design propriamente dessas funcionalidades, portanto, foi algo que partiu do development para implementar. É uma ideia interessante, mas, sim, foi um processo mais orgânico do qual surgiu isso. Olá, João. Muito obrigado. Aqui em cima. Viva. Eu tenho só uma pergunta em relação a fazer o render de blocos em front-end e utilizar a capacidade do React para o fazê-lo em ligação ao bloco editor e à toda a plataforma WordPress. Na vossa experiência, isso é uma solução interessante? Apresentam ao cliente esse dinamismo de blocos no front-end também através do React? Ou ficam apenas por renderizar através de PHP esses blocos dinâmicos? Nós utilizamos aqui o React para a experiência do editor, portanto, do Google Temer, ali se for todo o painel direito e aquelas views que estão junto ao elemento quando o selecionámos. Não me lembro o nome agora, mas isso tem um nome específico. Nós utilizámos mais nesse contexto. O resto da experiência do bloco é mais ou menos standard fare, portanto, desenvolver o bloco com lógica típica, PHP, JavaScript para dar aquela interação extra no front-end e fizemos isso. Podemos dizer é que ao utilizar aquelas primitivas do WordPress do Gutenberg, que eles têm um storybook com componentes para montar a interface do editor. Isso foi bastante simples, ficar up to speed para implementar aquilo para depois influenciar os outros comportamentos. Portanto, tirámos partido do React nesse sentido. Não inteiro, mas é um paradigma interessante. Portanto, boa questão. Tens alguma questão? Não? Vamos passar para o Coffee Break, por isso, também podem perguntar alguma coisa ao João lá fora. Muito obrigada pela tua apresentação. Seguimos para o Coffee Break. e... 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 e...